Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu queria levá-los a 1 Coríntios, capítulo 15, 52. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Lembraram os irmãos, eu não avisei? De manhã, domingo que vem, no culto da manhã nós vamos receber o missionário Caleb Mubarak, que foi missionário e já é há oito anos no Oriente Médio e agora está no norte da África. Ele é missionário de Jesus Cristo para evangelizar o Islã. Ele não tem sua foto publicada em lugar nenhum na internet. O trabalho que ele faz lá não é um trabalho de evangelização explícita, ele tem uma atividade segunda que ele usa para evangelização. E eu conheci Caleb Mubarak numa administração na Bahia, na Bahia, na semana retrasada. Jantamos juntos, passamos um bom momento juntos, tivemos uma identificação muito grande. Conheci o seu trabalho, ele é missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E eu o convidei para estar conosco no domingo que vem. Ele tinha outro compromisso, ele desmarcou o compromisso para estar com a gente. Deu prioridade à nossa igreja. Eu queria convidar toda a igreja para estar domingo de manhã. Você sabe que domingo de manhã tem que chegar cedo, não chegue às 10 horas, você não vai arrumar lugar para entrar. Eu queria muito que você ouvisse Caleb Mubarak, o testemunho desse jovem missionário. É um jovem, ele deve ter uns 40 anos, 40 e pouquinho, mas faz um trabalho tremendo. Ele fala a língua do Oriente Médio fluentemente. Ele lê, ele conversa, ele se identifica com a cultura, e é um negócio muito legal. Nós vamos recebê-lo no culto da manhã, domingo que vem, às 10 horas, ele vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. De manhã nós temos a homenagem aos professores, no horário da IBD, e no culto, às 10 horas, nós vamos receber Caleb Mubarak. Pedimos aos irmãos que não gravem nada do que ele vai falar, muito menos tirar foto, colocar em Facebook, em site, a vida dele corre risco se isso acontece. Uma das coisas que nós conversamos, a gente estava jantando, e ele falou, eu corro um risco grande quando eu venho ao Brasil. É possível que alguém pense que é brincadeira, me fotografe, jogue no site, coloque lá, pastor. E a gente sabe que o que acontece aqui, eles estão vendo ao vivo lá. Então, é necessário que a gente respeite essa necessidade de não tirar foto, de não divulgar o que o Caleb vai fazer aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Essa semana, eu fui tomado por um profundo sentimento de gratidão a Deus por estar vivo. Num tempo que a gente vive com tanta indiferença e banalidade com relação ao valor da vida, estar vivo é um grande privilégio. Eu fui reportado nesse momento de gratidão pela vida a um episódio que aconteceu comigo, e se você se lembra disso, há uns 10 anos ou algo em torno disso, eu compartilhei com os irmãos. Eu estava de férias, janeiro, estava na região dos lagos e tinha uma feira de penduricalhos. Como é o nome daquela feira que vende? De artesanato, artesanato, ela falou lá. Aí, feira de artesanato, eu fui levado à feira de artesanato, dá para entender? Três mulheres em casa, você imagina, não é, meu? Então, tinha uma feira de artesanato em Iguaba Grande. Caiu um temporal, mas um temporal daqueles que a gente nunca tinha visto, e não dô a cidade e tudo. E a feira acontecia numa lona, diferente da nossa, não era tão forte como a nossa, uma lona desmontável. Muita água caía dentro da feira. Melhor a gente ir embora, porque vai encher a cidade. E nós saímos. Estávamos nós e mais um casal de amigos, ou dois, eu não me lembro, mas um casalzinho que tinha. E eu saí com o amigo que estava comigo para pegar o carro, para trazer para a beira da feira e a Andréia e a amiga pegarem o carro. Quando nós saímos da lona, e a gente, todo molhado, eu fui na areia da praia de Iguaba, naquela ocasião, eu saí pela areia, e quando corria para o carro, um raio caiu do meu lado. Nós vimos um raio cair nesse homem. Puf! Um estrondo ensurdecedor. Quando ele caiu, eu parei na hora, eu falei, caramba, vai me pegar aqui. Ele vai correr para cima de mim, eu vou morrer torrado. Aí, bateu, era o Klebinho que estava do meu lado. Eu falei, caramba, vamos morrer. Aí, a vida passa em frações de segundos na vida inteira. É igual quem já quase morreu afogado. Alguém aqui já quase morreu afogado alguma vez? Sabe o que eu estou falando? O rolo da vida desenrola assim. Tu vai lá na infância, tu já imagina teu velório, tua mãe chorando, teus filhos desesperados. Tu já imagina a desgraça toda. Caramba, vou morrer. Aí, o raio bateu, estourou. Eu falei, agora vai me jogar para o alto. Já construí a desgraça todinha. Mas o raio correu para a água. Correu para a areia. E eu fugi da areia logo. Falei, meu Deus, ainda não foi dessa vez. Tudo molhado, o raio caindo. Você vai arrebentar quem está aqui pertinho. Mas o raio bateu na areia. Dois, três metros, cara. Era para ter matado a gente. Correu para a água. E eu falei, meu Deus, obrigado pelo livramento. Aí, eu vim de lá para cá, dizendo, caramba, a gente não sabe o segundo de amanhã. A gente não sabe absolutamente nada a respeito daquilo que vai além do agora. Nada. Você pega o caso de Cláudio. Cláudio, saudável. De uma hora para a outra, está com câncer. Meu Deus, a vida vai de ponta à cabeça. E tudo que a gente construiu parece que perde valor. Tudo que a gente tem não significa mais nada. A gente só quer preservar a vida. Estava começando com a Andréia, ela falando de uma reportagem que passou no programa da Fátima, que você falou. Da Fátima Bernardes, de uma mulher que, naquela semana, fez o preventivo, todos os exames bonitinhos, não tinha nada. Uma semana depois, ela foi tomar banho e sentiu um caroço no seio. Ela falou, pô, mas como esse caroço? Eu fiz o preventivo agora, nessa semana, nesses dias? Os exames não diziam nada, não tinha nada, absolutamente nada lá. E ela, então, ela correu na médica e a médica falou, não, que isso? Você não tem nada, pô. Eu vi teus exames na semana passada. Mas, quando a médica foi examinar, o caroço estava grande. E ela falou, caramba, esse caroço não era para estar aqui. Encaminhou para a mastologista. E a médica de mastologia, quando a atendeu, mandou que ela tirasse a camisa. E o seio dela, o bico, já estava para dentro. E a médica, quando viu, a face entregou. Porque ela, pelas perfeições, se é câncer em estágio avançado. Bom, resumo, ela, naquela mesma semana, teve que operar com os dois seios. O câncer já tinha chegado à coluna, já tinha metástase. A vida dela foi de ponta cabeça, de uma semana para a outra. E o médico dizendo, mas não era para ter acontecido isso. Não pode, uma semana, uma semana atrás, você não tinha nada. Você não pode, uma semana depois, ter um câncer tão avançado. É, não pode. Mas aconteceu. Quantas coisas não podem e acontecem? Quantas coisas aparecem na vida, da noite para o dia, puf! E a gente diz, meu Deus, a vida, a vida, caramba, se desconstrói, se desconfigura totalmente. E naquele raio, por caramba, um futuro grande, muitos anos ainda para viver, poderiam, numas férias, numa férias, num momento de lazer, pum, a vida ter sido ceifada. Aí vem Jesus, nesse versículo 51, 52, diz assim, Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz como? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus está falando da sua vinda. Jesus está falando do tempo do juízo, em que ele julgará as nações, separará ovelhas de bode, justos de injustos. Ele está falando que a trombeta soará, ele diz que isso é um mistério. E ele diz que será como? Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, num momento, numa piscada, pum, pisca, você piscou, pronto, a trombeta toca e a coisa acontece. De repente, instantaneamente, rapidamente, inesperadamente, ele está dizendo, não pensem que isso não acontecerá, por causa da demora, acontecerá, tum! Você vê, aí eu fui ver, piscada de olhos, curiosidade. A gente pisca 25 mil vezes por dia. Cultura inútil, né? Para quem sabe? 25 mil vezes por dia. Ou seja, nós piscamos 750 mil vezes por mês. nós piscamos 9 milhões de vezes por ano. Bobagem? Talvez. Se Jesus diz assim, numa piscada eu volto, e a gente pisca 25 mil vezes dia, ele está dizendo, existe 25 mil possibilidades por dia de eu aparecer sem que você esteja percebido. 25 mil vezes, num dia, eu posso aparecer. Num abrir e fechar, num momento, num instante, num microsegundo, acontece. É assim que ele diz que será a sua volta. Todavia, eu não queria falar sobre só a volta de Jesus hoje. eu queria pensar sobre esse abrir e fechar de olhos. Porque esse abrir e fechar de olhos me revela algumas coisas sobre a nossa vida que muitas vezes a gente desapercebe, a gente deixa de imprimir valor, de dar valor, de pensar nisso. Porque existem coisas na nossa vida que são tão preciosas que a gente não pensa. Como piscar? Alguém pensa para piscar? A gente pensa para andar? A gente pensa para respirar? A gente faz isso tão normalmente, mas para de respirar para tu ver uma coisa. Tenta ficar um minuto sem piscar para ver se você consegue. Para de andar. Vai parar numa cadeira de rodas. Você vai ver a saudade que você vai ter das tuas pernas. Imagina no lugar daquela mulher que de um dia para o outro descobre que tem um câncer avassalador que já está tomando o seu corpo todo. O apego que você vai ter pela vida. Uma vida que muitas vezes a gente despreza e sobre a qual a gente nem pensa e agradece e a gente acha que é o mais infeliz de todos os homens que a vida não vale a pena que a vida é injusta que Deus é injusto que Deus não presta que a vida é maldita e a gente se torna revoltado porque a vida é uma desgraça. Deixa um câncer desse aparecer. Cláudio, duvido que você é o mesmo depois do câncer que era antes do câncer. Duvido. A vida vai de ponta a cabeça ou de cabeça a ponta. As coisas começam a tomar sentido de novo. E a gente que está bem o senhor está dizendo a falta de Jesus pode ser não abrir e fechar de olhos como a nossa vida pode ter uma mudança repentina não abrir e fechar de olhos num instante. Porque duas coisas eu compartilho com os irmãos sobre abrir e fechar de olhos. O que abrir e fechar de olhos revela para a gente só para a gente relembrar. Primeiro se a não abrir e fechar de olhos e a gente pisca 25 mil vezes por dia esse abrir e fechar de olhos revela sobretudo a nossa irreversível fragilidade. O quanto nós somos extremamente frágeis e às vezes a gente esquece disso porque a gente vai tendo tanto êxodo tanta vitória a gente vai tendo tanta conquista que a gente vai esquecendo da nossa fragilidade a gente vai imaginando que a gente é aquilo tudo mesmo a gente acredita que é bom a gente acredita que é imortal a gente acredita que é autossuficiente a gente acredita que não precisa de ninguém a gente acredita que é melhor que todo mundo a gente acredita que isso tudo é mérito nosso mesmo a gente acredita que a gente é isso tudo e aí num piscar de olhos a nossa vida muda totalmente e diz assim você não é nada disso que pensou ser você é frágil o senhor está dizendo eu não abrir e fechar de olhos numa pescada hoje nós temos amanhã nós não temos mais é possível o que temos hoje o que somos o que fazemos não abrir e fechar de olhos são desfeitos no instante no momento no momento imaginar que eu estou aqui e como aconteceu no Japão em 2010 mais de 100 mil mortos no tsunami a vida tranquila normal de repente soa o alarme um tsunami vem e o tsunami vem e acaba com o Japão jogue no no youtube tsunami e veja algumas imagens que não apareceram na televisão são assustadoras pessoas olhando do monte a sua cidadezinha no campo por exemplo sendo invadida por uma onda gigante que levava as casas como se fossem brinquedos os carros e a vida inteirinha sendo desfeita por um segundo por uma onda que resolveu invadir a terra num instante trabalho de uma vida inteira desconstruída por quê? porque nós somos extremamente frágeis e nós esquecemos do que Isaías fala a nosso respeito a respeito de si mesmo em 64.8 do seu livro ele diz que nós somos barro e diz que Deus é o nosso olheiro eu já preguei sobre esse versículo aqui alguns anos atrás quando Isaías diz que nós somos barro ele faz algumas revelações extremamente contundentes independente do barro que nós vamos nos tornar da obra prima na qual nós vamos nos tornar a partir do barro continuando sendo barro se eu sou barro ele está dizendo Neil você não vale nada barro não tem valor ouro tem platina tem prata tem barro não barro não tem valor faz-se guerra por causa de ouro faz-se guerra por causa de prata faz-se guerra por causa de pedra preciosa faz-se guerra por um monte de coisa por petróleo por barro não ninguém briga por barro ninguém reivindica o seu barro ninguém reclama que o barro que tinha foi roubado e o senhor diz assim ó você é barro que barro nada pastor eu sou um general de barro eu sou um empresário famoso e rico um empresário de barro e tudo que você tem hoje amanhã pode não ter mais e tudo que tem hoje pode perder sentido se aparecer o tal do caroço no seio se aparecer o câncer no pulmão se aparecer uma enfermidadezinha que soa ameaça contra a tua própria existência tudo que você tem perde sentido você só quer existir você abre mão de tudo se for pra ficar mais um dia no planeta e por que isso acontece? porque nós somos de barro barro não vale nada eu fico pensando quanta gente soberba meu Deus do céu quanta gente metida besta e o senhor está dizendo Neil é não abrir e fechar de olhos o que você tem pode não ter amanhã o que você tem agora pode não ter no momento seguinte então se eu sou barro ele está dizendo eu não sou valor não tenho valor se eu sou barro sou frágil como eu preguei o barro se você molha vira lama se o sol esturrica ele seca e racha o barro só encontra sentido quando ele está na mão de um oleiro competente é na mão do oleiro que o barro a ragila se transforma num barro ultra precioso e a preciosidade não está no barro que ele é mas no que ele foi transformado por causa da mão do oleiro competente não está em si mesmo o valor do barro não é intrínseco então esse texto revela a nossa total fragilidade a nossa total dependência dele então se eu sei que eu sou frágil que tudo que eu tenho posso perder como é que a gente tem que passar por essa vida irmão para que essa vida sorria para a gente até o final da vida temos que passar por ela com a força do desapego entendendo que hoje eu tenho esse violão mas eu posso deixá-lo escorregar e ele quebra perde todo o seu valor estava nos Estados Unidos aí eu fui ministrar numa igreja Cláudia conhece bem isso aí a menina que foi ministrar como qualquer um que está nos Estados Unidos quem ama alguma coisa quer ir na loja que vende aquela coisa que você ama bom eu vou para os Estados Unidos eu tenho que ir no estado onde eu estou visitar a loja da Harley Davidson não tem como eu ir lá e perguntar onde é que é a loja da Harley não tem jeito a menina tocar violão queria ir numa loja de World Guitar World negócio desse mundo da guitarra aí eu fui com ela a gente entra numa loja que dá umas três desse tabernáculo mas uns três sem exagero e umas paredes que vão quase no teto desse tabernáculo cada parede tinha um instrumento guitarra daqui até lá aí quem conhece guitarra aí olhava aquela menina olhando para os violões e para as guitarras os olhos brilhavam os olhos faltavam sair tu vê ela emocionada chorando ela olhava cada guitarra e babando aquela guitarra apaixonada por aquela guitarra e a gente estava num dia em que nos Estados Unidos 4 de julho dá desconto geral não paga-se passagem de ônibus não paga-se nada anda de graça e as lojas dão desconto de 70% 90% e ela viu um violão Cláudio que valia 25 mil reais no Rio de Janeiro no Brasil agora como é que sujeita dar 25 mil reais num violão compra um carro né meu pelo amor de Deus agora diga isso para o tocador para o violeiro ele dá mole se ele tem ele dá brincando e ela viu aquele violão por 20 de 25 mil reais no Brasil promoção 700 dólares ela fez exatamente o que vocês fizeram oh meu Deus não acredito esmola demais o santo desconfia não é possível e que perepepê ela arrumou daqui arrumou dali arrumou daqui no final do dia ela foi lá e comprou o violãozinho dela de 700 reais ela aqui no Rio não vai ver 25 mil reais talvez na geração dela todinha mas ela chegou com um violão de 25 mil aí eu soube que quando ela desceu no Rio de Janeiro pegou o táxi foi para o lugar onde ela morava ela foi assaltada ela deve ter feito a mesma coisa que vocês fizeram imagina meu Deus eu estou com uma viola de 25 mil reais meu Deus existe isso é minha mas por quanto tempo dela foi muito tempo o que eu tenho hoje amanhã posso não ter mais nada portanto eu devo ter tudo o que eu posso ter não é pecado nisso mas eu não posso fazer de nada do que eu tenho a razão da minha existência eu não posso fazer do nada do que eu tenho a razão da minha alegria porque fazer da coisa que eu tenho que eu construí a razão da minha alegria é ser fadado ao fracasso ao insucesso à tristeza inevitavelmente porque não abrir e fechar de olhos a força que deve reger um ser humano que quer viver até o fim da vida uma vida que vale a pena ser vivida é a força do desapego era assim que Paulo vivia a sua vida Paulo Paulo é Paulo né cara eu sou apaixonado por Paulo vocês já me ouviram falar que se eu não fosse cristão eu seria Paulão porque ele ele é uma referência de humanidade espetacular um homem espiritual mas o que eu mais admiro em Paulo é a sua humanidade a espiritualidade de Paulo restaurou a sua humanidade deformada que é como nós cremos aí ele escreve em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 4 não precisa abrir lá não aliás eu vou ler pra você ele diz assim e nós cooperando com ele também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão Paulo está dizendo o seguinte a graça de Deus na vida de vocês pode ser vão é de Deus é mas pode nos gerar vida na vida de vocês estou debaixo da graça de Deus nós imaginamos você feliz não, não, não essa graça pode ser vão essa graça pode não frutificar essa graça pode ser infrutífera essa graça pode ser anulada por causa de vocês não porque Deus quis mas por causa do que habita seu coração e ele vai dizendo não dando versículo 3 não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado aí ele diz lá antes em tudo recomendando-nos como ministro de Deus aí ele diz em muita perseverança em aflições necessidades angústias açoites prisões tumultos trabalhos vigílias jejum aí ele começa aí ele começa na pureza na ciência na longanimidade na bondade no espírito santo no amor não fingido na palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda por honra e por desonra por má fama e por boa fama como enganadores porém verdadeiros como desconhecidos porém bem conhecidos como quem morre e eis que vivemos como castigados porém não mortos como entristecidos mas sempre nos alegrando como pobres mas enriquecendo a muitos como nada tendo mas possuindo tudo Paulo está dizendo que nós vamos passar por problemas açoites traições nós vamos passar por dificuldades tumultos trabalhos vigílias jejum mas ele está dizendo com honra com verdade com poder de Deus pelas armas da justiça como quem é tido como entristecido mas cheio da alegria do Senhor como quem morreu mas ressuscitado nele como quem é pobre porque não tem nada porque compartilhou mas cheio da graça dele ele está dizendo você vai viver até o fim da sua vida ele está falando dos valores que habitam o ser não está falando dos valores que como eu já preguei aqui tem preço você já aprendeu que se tem preço não tem? valor e o que tem valor? não tem preço ah o violão do Cláudio custa 25 mil reais tem preço? tem então não tem valor dá pra viver sem isso pode quebrar esse negócio aqui agora ele sobrevive sem isso agora Cláudio se alguém te oferecesse Cláudio eu te dou 10 bilhões de dólares pra colocar o câncer em você de novo e vende tua saúde não há dinheiro que você venda sua saúde não tem preço não tem valor quer vender a esposa? alguns venderiam fácil a sogra quer vender? 10 mil reais pastor agora paguem 10 vezes a minha não a minha é preciosa demais o que dá sabor à vida é o que não tem preço o que dá sabor à vida é o que tem valor é o que o dinheiro não compra mas também o ladrão não rouba se tem preço e não tem valor não pastor meu carro tá aí fora custa 200 mil dólares tem preço então não tem valor dá pra viver sem isso pastor eu trabalhei 20 anos pra comprar minha casa que custa 2 milhões de dólares tem preço tua casa então não dá pra viver sem aquilo perde tudo e vai morar no barraco você consegue sobreviver e o que tem destruído a vida daqueles que morrem antes da morte chegar a vida se lhes foge aqueles que porque não conseguem imprimir valor saudável vivem em função de coisas que tem preço e quando perdem essas coisas a vida perde sentido Paulo diz devemos viver na força do desapego aí quando eu preparava essa palavra eu me lembrei de uma música epitáfio quem conhece? quem canta? eu devia ter amado mais ter chorado mais ter visto o sol nascer eu devia ter arriscado mais e até errado mais ter feito o que queria fazer queria ter aceitado as pessoas como elas são cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração o acaso vai segunda estrofe devia ter complicado menos trabalhado menos ter visto o sol se pôr devia ter me importado menos com problemas pequenos ter morrido de amor queria ter aceitado a vida como ela é a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído o acaso vai me proteger enquanto eu andar a única coisa que eu não concordo com essa música o acaso vai me proteger o acaso não protege se a minha vida é o acaso então eu não planejei eu não geri eu não gestei eu não fui um bom gestor agora o texto fala que nós devemos ter complicado menos se a gente se a gente perde tudo e a gente está na possibilidade ou na iminência da impossibilidade da vida a gente olha pra trás e diz meu Deus quanto quanto que eu deixei de beijar quanto que eu deixei de abraçar eu citei domingo passado um alto executivo de uma grande empresa multinacional das maiores do mundo que tinha um dos melhores salários do planeta ele recebeu uma cartinha da filha de 10 anos tu viu isso Cláudio e a filha de 10 anos escreveu os momentos mais importantes da vida dela e o pai não estava pai veja o que o senhor perdeu na minha vida quando ele leu a carta da filha de 10 anos ele pirou falou meu Deus o que eu estou fazendo da minha vida no dia seguinte ele vai na empresa pede demissão todo mundo chamou ele de louco de maluco meu Deus você chegou onde todo executivo queria chegar você tem um salário que todo ser humano no mundo queria ganhar mas ele falou eu estou virando mendigo porque eu não estou vendo minha filha crescer minha filha é orfa de pai vivo eu estou deixando de ser pai para um filho que eu tenho tanta gente lutando para ter um filho tanta gente pedindo a Deus um filho tanta gente fazendo o impossível para ter um filho e não pode eu tenho e não estou sendo pai eu vou deixar o que tem preço para viver o que tem valor o empresário entendeu tantos de nós não entendem a força que deve reger a nossa vida é a do desapego preparava essa palavra me lembrei de uma mulher que marcou a vida de qualquer aluno de teologia do Rio de Janeiro do Brasil irmã Tabita Craule Pinto quem conhece Tabita aqui pessoal de Betel então nem se fala Tabita era uma mulher de oração ela foi reitora do seminário Betel por muito tempo faleceu em 2010 e uma das mulheres de oração mais respeitada do mundo eu me lembro que no velório dela um dos netos eu anotei isso pegou o microfone chorando e dizendo meu choro é de saudade mas de alegria e honra por ter tido uma avó como a minha ele disse assim olha vovó não nos deixou nada ouvir uma frase dessa ela pode tomar perspectivas diferentes vamos imaginar que um materialista um capitalista usa vovó não nos deixou nada o capitalista ouve disso pobre coitado desgraçado tinha uma avó fracassada pobre mas a frase do neto não terminou aqui vovó não nos deixou nada como propriedades joias dinheiro ou carro o seu legado a nós foi fé alegria amor e uma vida inteira de testemunho vovó nos deixou tudo do que precisávamos eu nunca mais esqueci o testemunho desse garoto o testemunho da minha avó foi fé alegria amor e uma vida inteira de testemunho o que vai estar escrito na lápide de Tabita exemplo de fé de amor de testemunho e a pergunta que eu me fiz é o que estará escrito na minha lápide o que teu filho vai ler na tua lápide o que vai estar escrito qual é o legado que fica da tua vida para a posteridade Cláudio se você passasse o que estaria escrito na sua lápide que nossos filhos lembrariam de nós porque a vida de cada um de nós será a proporção da relação que temos com as coisas que tem preço e que tem valor o que vai estar escrito na nossa lápide porque grande parte de nós por causa do apego e do materialismo veremos sim o nosso nome escrito na nossa lápide aqui já esneiu o barreto mas nunca veremos como Tabita o nosso nome escrito na história o que o neto está dizendo o nome da minha avó entrou para a minha história ela vive em mim o nome dela não está só no mármore então se eu sei que a minha vida pode fugir de mim num piscar de olhos existem 25 mil possibilidades dia disso acontecer como que eu posso ser roubado de tal forma que a minha humanidade não pulse mais dentro de mim porque eu estou atrás de coisas do maldito do dinheiro que tem acabado com tantas famílias que tem roubado tantos discípulos do Senhor que o colocou no lugar onde você ganha esse bendito desse dinheiro que te fez um miserável usurário que fez de você o indólatra mas que não consegue com esse dinheiro resolver seus problemas de timidez crônica seu problema de tristeza crônica de solidão crônica muita coisa que você tira é o aplauso dos babões que estão do teu lado porque você paga muita coisa pra ele mas você não consegue transformar teu dinheiro em vida porque dinheiro não gera vida é na força do desapego num momento num abrir e fechar de olhos numa piscada ele está dizendo que a nossa vida é irreversivelmente frágil irreversivelmente frágil então meu irmão nós precisamos pegando essa palavra do mestre fazer uma releitura da nossa existência porque o que a gente vê de gente ficando louca de gente pirando eu falo sobre isso todo domingo o que a gente vê de gente cuja vida perdeu sentido e perdeu sentido correndo tanto atrás dela estou correndo atrás estou correndo atrás quanto mais corre atrás mais a vida corre na frente eles nunca se encontram quando a palavra de Deus pra mim pra você é exatamente oposto aqui é tais e vocês vão saber que eu sou Deus vocês vão saber que eu sou aquele que disse que vocês terão vida e vida abundante e digo a verdade mas vocês precisam se aquietar vocês precisam ter tempo pra aquilo que vale a pena precisa ter tempo não precisa ser só um discurso uma poesia de pisar um pouco mais no chão de pisar na grama de passear com o cachorro de estar mais com os amigos de ter se aborrecido menos de ter se estourado menos de ter se metido menos na vida dos outros de viver a própria vida de buscar mais simplicidade de buscar mais a presença de Jesus de Nazaré que nos dá as dicas todas para uma vida que vale a pena não abrir e fechar de olhos o que mais isso ensina a segunda coisa que termina ensina e revela a nossa extrema necessidade de conhecermos mais sobre economia existencial conhecermos mais sobre economia transformarmos-nos em economos da vida isso é menos desperdiçadores de vida isso isso para mim é extremamente sagrado meu tempo é curto minhas atividades não cabem dentro do dia e para que caiba mais atividades eu preciso cronometrar tudo tem que andar a base de agenda tem que andar a base de horários e andar a base de horários não é uma questão de querença mas é uma questão de necessidade mas viver essa necessidade de agenda rouba de nós algumas coisas preciosas como por exemplo a possibilidade da surpresa de ser surpreendido a gente perde a possibilidade de alguém falar assim poxa Neil conseguir uma casa em Búzios de graça ou conseguir uma promoção não sei aonde tem um monte de site dando promoção aí e eu posso levar um casal de acompanhantes aí um casal um amigo diz assim no hotel fazenda não sei aonde cinco estrelas all inclusive aí tu come bebe engorda o dia inteiro de graça vamos quando é semana que vem pô aí tu pega e bota a mochila na escola e vai embora mas aí tu vai na bendita da agenda e a agenda diz nananina você perdeu um momento precioso por causa de obrigações bom nem todos tem tanta obrigação portanto tem a possibilidade da surpresa mas por que não tem surpresa porque não tem amizade é gente que não tem vida para compartilhar é gente que não tem vida para celebrar e por que que é tanta gente que não tem vida para celebrar por causa do mau uso da vida que tem gente que não valorizou o fato de estar vivo gente que tratou a vida mal que foi inimigo foi algoz da própria vida gente que não teve amor próprio para dizer não para alguns convites escabrosos e que não teve coragem de dizer sim para alguns que não se podia recusar gente que não se amou o suficiente para abrir mão de amizades furtivas que nos roubam de nós e que nos levam para caminhos nos quais o nosso Deus não passa nem aprova vamos tratando mal a nossa vida e a vida vai tratando mal a gente porque como eu tenho dito a vida só é boa para quem lhe trata boa aí a pergunta que a gente faz é o seguinte o que você faz quando você dá algo a alguém e esse alguém desperdiça o que você deu você dá uma coisa com tanto carinho a gente chega na casa da pessoa está lá no cantinho o cachorro dormindo em cima caraca eu fui lá no Marrocos comprei esse lenço para ela com tanto carinho lembrei da minha amiga aí eu chego na casa da minha amiga e o cachorro vira lá está dormindo em cima tu vai para o Marrocos de novo tu vai para Nova York tu vai para a Europa tu vai lembrar dela o que você vai fazer nada não compro mais nada eu não dou mais nada porque o que eu dei não foi valorizado o que eu dei não imprimiu valor o mesmo que eu dei desvalorizou o meu afeto a minha lembrança desvalorizou o presente ou seja nunca mais haverá presente para ela não é porque eu não tenho mais possibilidade de dar não é porque eu não viajei mais não é porque eu não queira não é porque eu deixei de amar é porque eu sei que o senso de valores dela está doente agora pense Deus nos dá a vida e alguns de nós a desperdiça joga no lixo a transforma em algo inútil uma vida de inércia voltada para o seu próprio umbigo uma vida sem sentido uma vida que não se justifica quando ele chega ao fundo do poço o que sobra é dor na dor a gente valoriza a vida quando perde valoriza o que teve e a gente muitas vezes clama ao senhor para que ele nos abençoe e Deus do alto fica imaginando olha o que você fez com a vida que eu te dei você não valorizou porque eu te daria a nova vida aí a gente vê que vocês estão cansados de me ouvirem pregar vocês não aguentam mais a gente vê a tal da chamada pela organização mundial de saúde epidemia silenciosa suicídio atrás de suicídio interessante irmão paz cada vez mais cedo a vida foge do ser humano só nessa semana nós tivemos três casos de crianças de 10 a 13 anos vivendo autoflagelo você sabe o que é autoflagelo? é um dos índices mais profundos da depressão que faz com que a pessoa se autoflagele ela gera dor nela mesma ela pega a gelete e se corta se não a gelete se corta com tesoura com prego você entra no site no youtube tem lá um monte de sites ensinando como crianças se autoflagelam se cortam como elas tratam da sua anorexia da sua bulimia como é que ela faz para morrer está lá nossas filhas estão vendo tudo isso influenciadas por isso a pessoa ela 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 de tal forma adoece que ela perde todo o senso de valor próprio e ela se acha pior de todas as criaturas de modo que sendo má ou mal como sou eu não mereço nada bom olha que loucura se alguém me faz algum gesto de carinho eu rejeito porque eu não mereço se eu tiro nota 10 na escola eu me puno porque eu não mereço aquele aplauso parabéns do professor eu não mereço nada de bom quanto mais coisas boas acontecem mais pro buraco me empurra porque a coisa boa é uma coisa que eu não mereço então se o amor vem se o afeto vem se o cuidado vem ao invés de curar o sujeito adoece porque ele não merece aquilo é inconsciente e pra compensar o bem não merecido ele se pune é um desprezo pela própria vida adoecedor isso era um fenômeno de maioridade hoje a gente vê em crianças de 8, 9 10 anos a vida perde sentido cedo cada vez mais cedo e o senhor está dizendo pra nós gente é não abrir e fechar de olhos nós precisamos nos tornar ecônomos da vida nós precisamos remir a nossa vida nós precisamos valorizar as pequenas coisas nós precisamos voltar pra simplicidade nós precisamos voltar pra aquelas coisas que dão sentido a vida que dinheiro não paga mas que o ladrão também não rouba nós precisamos valorizar o que nós temos valorizar família precisamos valorizar filhos amizades nossos amigos são cada vez mais raros como eu tenho pregado amigo entrou na listinha de bichinho em extinção a gente cada vez confia menos no outro quem tem amigo não pode perder porque eles dão sentido a nossa vida não é bom que o homem esteja só possível é nunca será bom precisamos voltar a simplicidade da vida precisamos voltar pra vida idealizada por Deus porque quando ele idealizou a vida idealizou essa vida tão corrida quanto a nossa e muito menos essa vida virtual como eu preguei de manhã sem sentido que não compartilha essências vitais nós precisamos voltar a ser bons economistas de nós mesmos nós precisamos aprender a gestar a nossa vida nós precisamos não desperdiçá-la mais o problema dessa geração é falta de referências a gente não tem mais mestres a gente não tem uma pessoa pra quem a gente olha e a gente vê uma referência integral vamos imaginar que seja casado é um bom marido vamos imaginar que seja pai é um bom pai vamos imaginar que seja crente é um exemplo de cristão e porque é como é a gente vê a bênção de Deus sobre de modo que a sua vida é uma inspiração pra nós a vida dele nos atrai é nossa referência agora hoje é muito difícil alguns são bons pais mas trata as coisas de Deus como se fosse lixo o filho olha pro pai que ama e diz assim caramba meu pai não dá valor nenhum às coisas de Deus trata Deus como mendigo só dá o resto o resto do tempo o resto das forças tudo na vida dele está em primeiro lugar ele abriu um negócio se sobrar um tempo ele vai à igreja se sobrar um tempo ele passa pela palavra se sobrar um tempo ele cumpre com as suas responsabilidades com as coisas de Deus o filho está nos olhando e diz meu pai não dá valor nenhum a Deus então Deus não deve ser importante mesmo vou ganhar dinheiro como meu pai nossos filhos não tem referência de santidade nossas casas não tem referência de a quem seguir e nós vamos nos transformando nisso nesse pedaço de carne que anda sem transcendência sem vida sem fluir de Deus uma vida que vai perdendo o sentido sonhamos tanto ganhar tanto hoje temos tanto esse tanto não nos louca completa sonhamos tanto em ter tanto hoje temos tudo e o tudo não basta está faltando alguma coisa o senhor está dizendo porque nenhuma dessas coisas louca completa gera transcendência em vida vocês precisam se tornar tornarem-se melhores administradores de vocês mesmos desperdiçar menos vida jogar menos vida fora isso tem a ver com com a reconciliação que deve haver dentro de nós o tempo todo reconciliação reconciliação pode explicar pastor reconciliação dentro de nós como eu posso explicar isso só Deus sabe como eu tenho que trabalhar a reconciliação vou dar um exemplo para vocês por causa do mundo que a gente vive a gente tem que ser forte porque é muita guerra que a gente tem que travar todo dia como diz vulgarmente portanto a despeito de ser totalmente verdadeiro a gente tem que matar um leão e um urso todo dia então tu tem que ser forte tem que ser guerreiro tem que ser duro muitas vezes tem que ser empedernido é verdade mas se eu for só isso eu me torno tão duro que eu vou passando pela vida machucando todo mundo eu vou ferindo eu vou atropelando eu vou esmagando então esse homem forte ele precisa se reconciliar com o menino que é dentro da gente ele precisa se reconciliar com esse ser frágil que precisa ser flexível muitas vezes que precisa abrir mão que precisa dizer me ajudem que precisa dizer como Paulo vem ter comigo breve por favor não me abandonem Timóteo vem ter comigo breve Demas me abandonou foi pra Dalmassa crescente pra Galáxia e eu estou só vem ter comigo esse Paulo que tinha autoridade e poder que tinha unção de Deus no momento ele esse homem de Deus e guerreiro se reconcilia com o menino e diz me ajudem porque se esses seres que nos habitam não estiverem reconciliados a gente corre risco de sendo forte o tempo inteiro atropelar todo mundo ou de sendo frágil o tempo inteiro se torna medíocre chato e exigente requerendo que os outros estejam a nosso serviço o tempo inteiro e nós afastamos pessoas preciosas há que haver reconciliação o tempo inteiro reconciliação entre quem mais entre esse trabalhador que existe dentro de nós que precisa ganhar dinheiro que precisa de grana que precisa de conforto que precisa para alguns isso é valor indiscutível mostrar o quanto é vencedor status esse trabalhador precisa existir mas ele precisa se reconciliar com o ser que descansa com o que tem a possibilidade da liberdade de viver ócio porque o dinheiro todo que eu ganho ganho para ter um momento de não fazer nada curtindo o que ele me dá eu preciso de lazer eu preciso de ócio produtivo eu preciso de tempo para contar piada eu preciso de tempo para falar besteira eu preciso de tempo para zoar o amigo do time oposto eu preciso de tempo para fazer molecagem eu preciso de tempo para tirar o terno e a gravata para colocar uma sunga eu preciso de tempo para viver para respirar esse trabalhador orcarólic louco precisa se reconciliar com o ser que para e não se sente culpado por isso o pastor que é um soro que trabalha para burro precisa se reconciliar com o Neil que não tem tempo para si porque senão o pastor vira uma farsa há que haver reconciliações dentro de nós o tempo inteiro desse ser espiritual que busca poder unção glória transcendência com o ser carnal que simplesmente senta e come carne que não toca no nome de Jesus nem uma vez naquele dia é só gente é só brasileiro é só vascaíno amém ou não? mais ou menos se essas reconciliações não acontecem nós nos deformamos tendemos para um lado da vida e o outro lado da vida que Deus nos deu para ser vivida é ignorada e nessa gestão equivocada por mais que nós prosperemos numa banda da vida o fracasso na outra roubará a alegria desta porque é não abrir e não fechar de olhos não abrir e não fechar de olhos eu posso perder tudo não abrir e fechar de olhos 25 mil possibilidades num dia eu tenho saúde hoje amanhã não tenho mais eu tenho muito dinheiro amanhã não tenho mais eu tenho alegria amanhã estou deprimido eu tenho saúde amanhã estou com câncer eu tenho um casamento amanhã não tenho mais e nem sei porque meu casamento acabou o que o Senhor está dizendo valorize o que você tem antes que você perca valorize a graça de ter sido alcançado pela graça de Jesus e reproduza essa graça por onde você está e não permita que nada que tenha preço te roube o privilégio de gozar daquilo que tem valor porque você pode perder isso num abrir e fechar de olhos você pode fazer nula a graça de Deus sobre a tua vida que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a viver uma vida que vale a pena ser vivida no nome de Jesus que a gente não precisa adoecer para aprender isso que a gente não precisa perder família para aprender isso que a gente não precisa perder tudo que nós construímos com trabalho para aprender isso mas que a gente valorize isso agora tendo tudo vivendo debaixo da graça de Deus e para a glória de Deus no nome de Jesus amém amados vamos aplaudir o Senhor policiais 21 22 22 22 23 Obrigado.